Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de reflexão da luz e espelhos planos. Eu vou fazer agora uma questão de espelho plano. A questão diz assim. A figura a seguir representa um espelho plano vertical colocado junto a uma parede de 0,5 metros do piso. Uma menina cujos olhos estão a 1,5 metros do piso está a 2 metros da parede. Um camundongo caminha em direção à menina, perpendicularmente à parede. É possível afirmar que a menina só pode ver o camundongo através do espelho quando ele estiver a uma distância mínima da parede D. Então, a ideia da reflexão vai ser exatamente essa aqui. Você tem a menina olhando para o espelho. Para que a menina olhe o camundongo, deve acontecer exatamente essa situação. No que ela olhe aqui para baixo, ela vai ter que ver a imagem do camundongo aqui. Certo? Só que, qual é a distância que o camundongo está da parede? Ou do espelho? Vamos botar assim. Então, eu posso dizer o seguinte. Veja bem. Para que a menina enxergue o camundongo, a distância entre o camundongo e o espelho tem que ser essa distância mínima. Então, a mesma distância que o camundongo está do espelho, a imagem vai ter que ser refletida dentro do espelho. Então, veja bem. Se a gente for reparar, a gente tem aqui um triângulo grandão que vai até onde está a imagem do camundongo e depois esse triângulo pequenininho aqui. Então, a gente pode dizer o seguinte. Essa questão é uma questão que eu posso dizer a garota e o camundongo. Presta atenção. O problema falou que os olhos da garota eles estão a 1,5 metros do chão. E a garota está a uma distância de quê? A garota até o espelho, 2 metros, mais a distância da imagem do camundongo. Então, eu posso dizer que é 2 mais x metros. Certo? Para o camundongo aparecer no espelho, ele tem que estar a uma distância do espelho. E a essa altura aqui, ela vale 0,5 metros. Então, se a gente for resolver isso aqui, é o quê? Uma semelhança de triângulos. Então, se eu colocar 1,5 está para 0,5, assim como 2 mais x está para x. Entendeu? Multiplica cruzado, porque é uma igualdade. Então, eu vou ter 1,5x é igual a 2 mais x vezes 0,5. Então, 1,5x é igual... 0,5 vezes 2 vai dar 1, né? Mais 0,5x. Fazendo essa conta aí, eu vou ter 1,5x menos 0,5x é igual a 1. Então, 1,5 menos 0,5 vai dar 1. 1, o quê? x. x é igual a 1 metro. Por isso que a resposta está na letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí